As Nossas Raízes Com o Suzy Mónica e Manuel Sanches Aos sábados, entre as 18h e as 21h, promovem os nossos artistas. És loucura, és desejo, tu és tudo o que eu posso querer Só me faltam as palavras, ter o que poder dizer Este sábado, connosco em estúdio, o cantor Hugo Marques, com o seu recente trabalho discográfico. Só me faltam as palavras, ter o que poder dizer